Olá, tudo bom? Aqui é o Falei Gerson. E esses dias eu coloquei aqui na página do Facebook uma pergunta. Quantas horas você estuda por dia? E eu recebi várias respostas. Eu estou aqui nesse vídeo para explicar como é que eu estudava, quantas horas eu estudava por dia e por que é que isso não dá certo. Eu vou explicar, vou contar um pouco como é que eu estudava. Então, eu recebi várias respostas aqui interessantes. Teve gente que disse que estudava uma hora, teve gente que estudava duas, teve gente que estudava seis, sete, oito horas por dia. E às vezes estudar tanto tempo é desnecessário. E eu descobri isso da pior forma possível, porque teve um tempo na minha vida que eu estudava seis, sete, oito horas por dia e eu ficava muito cansado, ia fazer as provas do concurso, nada dava certo. E duas coisas que mudaram a forma como eu estudava, mudaram a forma dos resultados que eu tinha em concurso. E uma foi estratégia, mas a segunda estava relacionada diretamente com o tempo que eu estudava por dia. A gente tem a ideia de que estudar mais horas vai trazer mais resultados, mas não funciona assim. E eu faço esse tipo de comparação com um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1, quando ele atinge uma determinada velocidade, para ele atingir mais velocidade que aquilo, o esforço é muito grande. E para você conseguir, sei lá, uns 10, 20 quilômetros a mais, a quantidade de técnica, de engenharia, de esforço naquilo é fora do comum. Então, para uma competição até vale a pena, mas para estudo para concurso não necessariamente. Não vai ser a quantidade de horas que você estudou por dia que vai determinar os resultados que você vai ter no seu concurso. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente quer estudar uma determinada quantidade de horas por dia. Eu vou estudar 4 horas por dia. Eu tenho 4 horas, eu vou estudar 4 horas por dia. Eu tenho 6, 8 horas, eu vou estudar 8 horas por dia. E fica nessa. E você não vai conseguir com isso a quantidade de absorção de conhecimento. É como o caso lá que eu falei de um carro de Fórmula 1. A sua quantidade de absorção de conhecimento, ela tem um limite. E quando chega nesse limite, a sua capacidade de absorção de informação, de obter esse conhecimento, ela cai muito. E no final é só desgaste. É só desgaste. O que seria mais interessante e mais prático? E foi aí que mudou para mim. Quando eu comecei a não estruturar meu estudo por horas. E estruturar meu estudo através de metas e um planejamento. Então o que eu fazia? Eu fazia um planejamento da semana. E eu sabia que tinha que estudar X, Y, Z assuntos. E resolver 500 questões, por exemplo. Então, eu definia essa meta. E redistribuía essa meta no tempo que eu tinha durante a semana. Então se eu tinha 2 horas na segunda, 3 horas na terça. Tudo bem, eu determinava isso. Mas eu não passava de 4 horas. Eu não passava. Por quê? Porque eu sabia que depois de 4 horas meu estudo caía. O rendimento caía muito. Entendeu? Então, às vezes eu tinha 2 horas pela manhã, 2 horas pela noite, certo? De manhã eu produzia mais. Eu falei isso em outro vídeo. Por que isso acontece? E quando eu comecei a conseguir cumprir minhas metas no horário que eu pré-determinava para mim. O meu rendimento começou a crescer. Porque não era mais a quantidade de tempo que eu estudava. Mas se a quantidade de assuntos e de questões que eu produzia e que resolvia. E isso é muito interessante porque eu achava que talvez só se aplicasse para mim. Mas não. Eu recebi essa semana um depoimento de um aluno meu, Nestor, que ele estudava 8 horas por dia. E ele baixou para 4 horas com a mesma qualidade e foi aprovado para o AB. Então, na verdade, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não quer dizer que isso é uma regra absoluta. Não quero dizer como é que você deve fazer ou não deve fazer. Mas a mensagem que eu queria deixar para você é o seguinte. Teste. Teste isso. Teste colocar a sua meta da semana. A quantidade de questões a resolver. Às vezes isso é um grande erro. Que você coloca o assunto para estudar, mas não coloca muitas questões para resolver. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E teste. Teste e depois me diga aqui se realmente isso funciona ou não funciona. E se você gostou desse vídeo, clique aqui em curtir, compartilha com seus amigos. E se você tem interesse em mais técnicas como essa, mais dicas de concurso, coisas que eu utilizei na minha vida e deu certo, eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui embaixo. É só você clicar nesse link que você vai poder se cadastrar para eu poder enviar para você por e-mail meu livro digital gratuito. Em que eu apresento outras técnicas como essa, que deu certo para mim, está dando certo para os meus alunos e com certeza vai dar certo para você também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.